Olá, Cisne e meus amigos do Esporte Antares. Campeonato Piauiense Série B parece que já tem uma data aí para a final, viu? Dia 19 de outubro, dia do Piauí, um dia de sábado, e parece que vai acontecer lá no estádio Albertão. Mas para falar mais sobre esse assunto, a gente conversou com o João Tiago, que é o gerente de competições aqui da Federação de Futebol do Piauí. Vamos acompanhar a entrevista. De início, a data será no dia do Piauí, no dia 19, no sábado. Mas pode ser que haja algumas alterações devido aos locais dos jogos, já terem, se for Lindolfo Monteiro ou Albertão, um desses dois já tem um evento e pode ser que haja alguma mudança, alteração no dia da partida. Superou a nossa expectativa da Série B em todos os sentidos. Quando a gente fala na Série B, onde o CAP, já com a vaga segurada na final, deu uma destoada nos pontos, está garantido, a vaga dele está garantida. Mas durante a competição, os jogos em si foram muito equilibrados. Quando a gente fala de resultados, ele foi mais eficiente do que os outros dentro dos 90 minutos. Isso não quer dizer que ele foi tão superior dentro do campo durante os 90. Mas para a federação, para o futebol do Piauí, nós estamos aí com um time da capital assegurado na Série A de 2025, que é o CAP. E tem uma vaga em D aberto com dois times de campo maior e um time da capital brigando pela segunda vaga. O público tem aumentado mais? Assim, quando a gente fala de público, nós temos um time novo, que é o CAP, que foi um dos times que levou mais público aos estádios. Nós temos o Piauí, que está um pouco, está se revitalizando agora com a diretoria nova, com gente nova, e temos o Flamengo. O torcedor começou a ir para o estádio, como o time não correspondeu dentro das quatro linhas, o público se afastou um pouco. No caso deles, a premiação maior é a participação na Série A, porque o time que vier a disputar, exceto o comercial que disputou a Série A o ano passado, são times que há muito tempo não disputam a Série A, e tem o caso do CAP, que vai ser a primeira vez. O prêmio maior será esse. Mas você pode ter certeza que a festa será bonita, os times estão ajudando para isso, os times já estão se organizando para isso, independentemente de quem for para a final. Nós temos um time garantido e temos três, dois times falando em final de campeonato. Então você pode ter certeza que vai ser uma bela festa. Já é um convite para o público vir participar. Exatamente. Nessa semana nós vamos definir a data da última rodada, que está prevista para os dias 13. No entanto, pode ser que haja alguma alteração devido aos estádios também terem eventos. Mas o público desde já já está convidado para... Talvez seja dia 19, mas pode ser que haja alguma alteração na data da final. Mas nós vamos divulgar de uma forma bastante chamativa para o público ir ao estádio nesse dia. Tá aí, Cisne, a torcida não pode perder essa final, viu? Eu volto aí com você no estúdio. Tchau, tchau. Obrigado.